Falta de sintonia entre o técnico e a principal estrela da equipe. Mesmo com a situação complicada na tabela, os jogadores disseram que o Atlético ainda está vivo na disputa pelo título. A gente entrou para conquistar. É claro que pelos problemas que nós tivemos no início do ano, a preparação não foi adequada para se disputar uma competição no mesmo nível até do nosso maior adversário, do maior rival. A intenção nossa é continuar buscando as vitórias, os três pontos a cada partida. Contra a Caldense, uma falha de Clayson permitiu ao time de Poços de Caldas marcar o gol mais rápido do campeonato, com apenas 30 segundos de jogo. E o empate só saiu depois da falha do goleiro Gilberto. Mas o técnico Celso Rotti, que fez questão de disputar o campeonato com todos os titulares, voltou a dizer. Mesmo a oito pontos do Cruzeiro, o desempenho está dentro da expectativa. Nós iríamos usar esse campeonato para mim ter o conhecimento dos jogadores, ter conhecimento das coisas boas e das deficiências do Atlético. Foi isso que eu disse. E não vou mudar e essa é a nossa intenção. A partir do momento que você entra na competição, independente do objetivo, você tem que entrar para ser campeão. Mas nós não conseguimos isso até agora, uma menor distância, até mesmo está em vantagem do Cruzeiro hoje. Mas não foi por achar que o Campeonato Mineiro simplesmente vai ser um campeonato para acertar o time. Nós não conseguimos por erros próprios. No sábado, o Atlético enfrenta o Rio Branco no Independência.